Muito bom dia, senhoras e senhores! Hoje é dia 14 de junho de 2019, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Bom Dia Mercado gravado, porque hoje estou viajando para Vitória, onde farei um curso esse final de semana. Em Vitória já não dá mais, mas se você quiser ver as outras datas que a gente tem, os outros locais, dá uma olhada na descrição desse vídeo, o primeiro link fala lá, Estratégia e Timing, são cursos ao vivo. Daqui duas semanas vai ter o último do semestre, que é um online, não é presencial, mas é ao vivo. E depois, no semestre seguinte, até setembro, a gente já tem datas marcadas, dá uma olhada por lá, perfeito? Bom, vamos lá, vamos falar um pouco de hoje. Hoje a gente não está com o mercado aberto ainda, mas a ideia, a gente não teve nada de novo desde que a gente fechou ontem no mercado, ou nada muito impactante. Lá fora, a gente tem o mercado americano trabalhando no negativo, caindo 0,22%. A gente tem o Dow Jones futuro caindo um pouco menos 0,11%. Petróleo que subiu muito ontem, hoje trabalha perto da estabilidade, o Brent subindo 0,21% e o WTI caindo 0,21%. A gente teve mais um dia de alta no minério de ferro, porém, o que importa, nós que somos traders, a gente fica muito mais ligado às mineradoras lá em Londres. Elas estão abrindo, neste momento lá em Londres, elas estão negativas. A BHP caiu 1,24%, a Anglo-América 0,24%, o Rio Tinto 0,98%. O que a gente precisa entender é que o que segurou o nosso mercado ontem na região lá próximo aos 99 mil pontos não foram os bancos, os bancos caíram, foram as exportadoras de commodities que subiram boa parte do dia e que terminaram muito perto do topo. Então, hoje, as commodities não ajudando, ou as exportadoras de commodities não ajudando, a gente ficando em função de banco, muda o mindset no mercado. Então, se os bancos hoje, que precisam ganhar força para segurar o mercado e não ganharem, a gente pode ter, enfim, um pouco mais de dificuldade nessa região, que sabemos já de adiantado, porque a gente fala sobre isso há muito tempo, que é uma região de muita dificuldade. Então, olho nos bancos hoje, acho que serão o guia do mercado. Aliás, por falando em região de dificuldade, vamos lá dar uma olhada no gráfico, que mostra com muita clareza essa região. Então, isso aqui, o que a gente vive desde fevereiro, é o que a gente chama de consolidação e, nesse momento, o mercado está cutucando para romper para cima. Está com vontade, mas falta unidade, ou seja, falta todo mundo olhando para o mesmo lado. No dia que Petri Vale sobe, os bancos caem. No dia que os bancos estão com um pouco mais de força, Petri Vale não se segura. Enfim, fica essa região bem complexa aí, que não tem muito o que fazer, a não ser ser moderado. A gente até teve, quando a gente fala que o Bovespa não subiu nos últimos quatro meses, a gente não está fazendo justiça com a parte do mercado. Você tem aí alguns ativos de varejo, de construção civil, de energia elétrica, que subiram e subiram muito. Tanto é que a gente conseguiu, felizmente, fazer boas operações nesse período. Poucas, mas boas. Sempre apostando mais em qualidade do que em quantidade. Quando você tem o mercado lateral, é mais para isso do que para outra coisa. Quando o mercado entra em tendência, até a ação meia boca sobe. Mas quando você tem essa condição, você tem que focar muito mais na qualidade. E a gente conseguiu boas operações. Dessa semana, deu entrada GNDI, já tinha dado entrada desde segunda-feira, não se mexeu muito para cima e nem para baixo, está lá um pouco acima do nosso preço de entrada. Rap Vida acordou de novo ontem, já tinha dado entrada para uma primeira galera, deu saída parcial, voltou, ontem cruzou a linha de novo, quem sabe dá saída parcial para essa segunda leva que entrou na operação. L Canho está lá perto do ponto de entrada, mas não se mexeu quase nada. E RADL, essa já deu saída parcial, mas deu saída parcial não foi nem ontem, foi na quarta-feira, foram as apostas da semana que deram entrada. Teve também JBSS, que felizmente não deu entrada. Teve também Kepler, que ainda não deu entrada. A entrada é 19,22 e teve Itaú, que também não deu entrada. Em relação às blue chips, pessoal, a Vale conseguiu, apesar de ter uma possibilidade de uma abertura, digamos, não estou dizendo nem negativa talvez, mas mais difícil do que foi nos últimos dias. A Vale está abrindo sempre com gaps de alta, foi assim na quarta-feira, quando ela subiu mais de 4%, foi assim na quinta-feira, foi assim, perdoe, na terça, na quarta e na quinta-feira, gap sempre de alta. Hoje, eu imagino que ela vai ter um pouco mais de dificuldade na abertura, justamente olhando como referência as mineradoras lá fora. Tomara que eu esteja enganado. Mas, de qualquer forma, se alguém pegou esse trade aqui em Vale, torço aí para que ela, apesar de não ter essa possibilidade de abertura em gap de alta, que ganhe força com o passar do dia e que chegue nessa saída parcial, para você já dormir, passar o final de semana já com pouco capital no ativo, o que é o que a gente mais gosta de fazer quando o mercado não tem tendência bem definida, mas já de antemão, parabéns pela operação. E Tube 4, que era a mais bonita dos bancos, ficou feia. Deixa eu colocar aqui os meus indicadores, carregar template, pode ser esse aqui, não tem problema. Pronto, né? Ficou feia, o gráfico de 60 minutos perdeu fundo, então não tem nem muito o que fazer, mesma coisa de BBDC 4, na verdade, foi o que impediu ontem da gente encostar lá na região de 100 mil pontos, porque o mercado abriu e elas já afundaram. A verdade, afundaram a partir das 10h30, quando abriram as ADRs. Elas tiveram a primeira afundada, se recuperaram, e aí depois das 10h30 acabaram perdendo força, terminando a negativa, até se recuperar um pouco no final. Mas já não era mais o suficiente para a gente pensar em operação de compra, e também furou o fundo do gráfico de 60, então essas duas que já foram bonitas, nesse momento não faço mais nada com elas, a BBAS, que era a que eu menos gostava, agora pelo menos não fez um fundo do gráfico de 60, é aquela história, né? Pô, o banco está tão fraco, pois é, mas na consolidação é assim, daqui a pouco fica forte. Se ficar forte, neste momento aqui eu acho mais interessante a BBAS no rompimento de 5301, tá? Esse é o que sobrou do que não romper o fundo do gráfico de 60 minutos, tá? Em relação a siderúrgicas de GGBR doidinha, né? Assim, aquela história de rompe topo, rompe fundo, né? É difícil de pensar numa operação com ela, tá? Mas, para quem comprou nessa subida, esse é um ponto de resistência, eu acho que ficaria muito atento para uma saída parcial e até mesmo para um stop mais curto, abaixo, por exemplo, de 14,30. Use em Minas 5, tá? Não tem uma condição muito diferente, também aí num ponto de resistência, então stop curto, tá? Ele pode, e saída parcial também do ativo, de repente o stop abaixo já de 8,70, tá? E CSNA, a que tem uma maior volatilidade do setor, né? Que loucura, né? Um dia sobe 5, outro dia quer... Enfim, voltou para o ponto, né? E a gente não entrou nessa operação aqui, né? Justamente porque eu já imaginava essa grande volatilidade. É claro que eu não imaginava essa subida aqui. Se eu tivesse imaginado, a gente já tinha feito a operação, já tinha feito saída parcial, já tinha desistido do resto quando caiu com tanta força. Quem sabe aqui de novo, chegando nessa região de médias móveis, a gente consegue pensar numa operação, tá? Por enquanto, em CSNA eu ficaria de fora, tá? E para finalizar, Ambev, a gente sempre repete a mesma coisa, né? Ambev, sendo Ambev, está lá, sem tendência e tal, mas ela está cada vez mais perto desse ponto de tendência, tá? Desse ponto de linha de tendência. Isso aqui não dá para perdoar, tá? Então se ela tiver aí nessa subida, né? O rompimento dessa linha, a gente vai ficar de olho para pensar numa operação. Só precisa ter stop. Aliás, queria mostrar outro ativo também, tá? WEG 3. A gente fica falando, ó, WEG é péssima, é igual a Ambev, não tem tendência, não sei o quê. Mas agora ela está lá, né? Está lá perto do topo, né? Da consolidação dela. Então, realmente, ela ficou dois anos sem fazer nada de muito razoável. Mas está perto de romper essa consolidação. Neste momento, o stop está muito longo, né? Um stop aí de 7, 8% para um mercado que nem tendência tem. Hoje, para mim, é too much, tá? Mas se, principalmente, tiver aí dois dias andando de lado aqui perto desse ponto de resistência e deixar um ponto de stop no gráfico de 60, já vale a pena a gente ficar de olho no ativo. Enfim. Tomara que eu esteja errado, tá? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu realmente não acho que vai ser hoje o dia da gente romper a região de 100 mil pontos. Mas o mercado vira e mexe e surpreende a gente. Então, eu torço para que eu esteja errado, tá? Mas mesmo estando errado e se o mercado subir hoje, a gente não precisa tomar a decisão de comprar assim que o mercado estiver acima de 100 mil pontos. Então, veja só, por que a gente está todo o pé atrás com o mercado a 99 mil pontos? Porque sabemos que é o ponto de resistência, né? Nós não vamos encher o pacote de ação agora no ponto de resistência, tá? Então, a gente está tendo cuidado por conta disso. Aliás, desde a semana passada eu tenho falado nisso, tá? Por que que a gente vai se animar com o rompimento da resistência? Porque uma resistência, depois de rompida, principalmente uma tão longa no Ibovespa quanto essa, tende a impulsionar o preço a favor do rompimento. Então, se romper para cima, a gente espera que ele vá bastante, né? Que suba, quem sabe chegue aí aos pontos que os analistas que entendem um pouco mais de fundamento dizem. 120, 130 mil pontos, tá? Mas a gente não precisa se desesperar porque fechou a 100 mil e um ponto, tá? Se ele for a 130 mil, não vai fazer muita diferença comprar a 101, a 102, a 105 ou a 100.001. Mas a gente vai correr menos risco. Tomando cuidado de esperar a nossa estratégia aparecer na tela a partir desse rompimento, tá? Então, não precisa perder o sono de, ai, se romper e eu não pegar. Calma, vai ter sempre uma próxima oportunidade, tá? Mas vai ter se o mundo acabar, né? Se o mundo não acabar, tá tudo certo. Amanhã tem pregão. Aliás, se não for feriado e nem final de semana, né? No próximo dia tem pregão ou depois do feriado tem pregão. Sempre vai ter mais um pregão, mais um ativo com estratégia pronta na tela pra gente fazer a operação. Perfeito? Bom, vou me indo à Vitória. Volto no domingo. Farei o estudo de domingo gravado. Já falando de alguns ativos. Se tiver rompido 100.000 pontos, provavelmente vão ser mais ativos. Se não tiver rompido 100.000 pontos, vai ser econômico, como tenho sido nos últimos 4 meses. Mas tomara aí que domingo eu tenha que fazer um estudo de domingo especial falando desse rompimento, tá bom? Um grande abraço a todos, pessoal. Um excelente final de semana. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.